E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Até embolei Quem fala com vocês é o Panda Galera, vou fazer aqui uma notícia também Hoje vai ser só notícia Que o World of Warships da Blitz Que tava em beta, eu joguei ele na beta E agora ele entrou em pré-registro no Apple Store E agora já teve o seu lançamento oficial Pra quem aí gosta de uma batalha de navio bolada Vai curtir o World of Warships O jogo tá em português, tá? Totalmente em português Legenda, tradução, tudo em português A fala do seu personagem também tá em português Você pode falar com seus aliados Vai sair em português Ali no chat vai sair em português E o personagem falando vai tá em português A gameplay do jogo É um pouquinho, vamos supor, se lenta Porque são navios Então É mais de estratégia de você se posicionar bem Saber se posicionar Vou aumentar aqui um pouco o volume do jogo Pra vocês ouvirem Que tá em português Viu, galera? Deixa eu mirar aqui Só jogar um pouquinho Não vai ser uma gameplay toda não Olha só Ai Então é isso aí, galera Vou baixar aqui pra não atrapalhar um pouco O jogo é esse Eu curti o jogo O jogo é bem maneiro, bem legal É da Bleach Oficial É mais aqueles Aqueles joguinhos Eu tô acabando jogando aqui Tô acabando prestando atenção Tô me perdendo aqui no jogo, galera Então é isso aí Vou ficar com o vídeo por aqui Se curtiram a notícia Deixa o like Se inscreva no canal se você for novo E ativa o sininho Para receber o vídeo Falou E até a próxima Vou só matar esse cara aqui Oh yeah Falou, galera Até a próxima E aí E aí E aí